Graças a Deus Ó Senhor, por mais essa benção Eu venho a Ti para agradecer Pela vida, pela família que Tu me destes Te agradeço pelo privilégio de me escolher Quero cantar, quero exaltar Pois grandes coisas tem feito por mim Glória, glória Teu coração se alegra por tudo em fim Graças a Deus Pelo povo de Deus Que na alegria ou na dor Comigo está Graças a Deus Por mais essa vitória De coração dando glória Porto do Senhor Quero cantar, quero exaltar Pois grandes coisas tem feito por mim Glória, glória Meu coração se alegra por tudo em fim Glória, glória Glória, glória Meu coração se alegra por tudo em fim Glória, glória Glória, glória